Letra B? É a letra D? Aqui, pode falar. Professor, o Jejuno, o Noviço, o que chegou agora, a Conscienciologia, que ainda não domina as energias, ele pode praticar a Tenebs? Quais são os cuidados que ele tem que ter? Ele depende, a gente não pode falar se a pessoa pode ou não pode praticar a Tenebs, eu nunca falo isso. Eu só falo para a pessoa, para ela examinar quais são os potenciais que ela dispõe nesse momento evolutivo. Se ela estiver com segurança sobre o processo, ela deve caminhar com isso. Uma outra coisa, uma pessoa, para praticar a Tenebs, não precisa ser doutora em energia, não. Ela não precisa ser doutora em EV, nada disso. Mas ela tem que ter confiança em si mesma, porque existem dois tipos de pessoas sobre isso. Aquela pessoa que não tem muito desenvolvimento da energia, mas que ela tem autossuficiência energética. Ela tem boa força presencial, ela domina a situação, ela não é covarde, ela não é pusilânime, ela não tem medo de consciência. Então, isso é uma coisa. E existe a outra, que ela ainda não domina totalmente as energias e ela tem medo disso. Essa não deve fazer a Tenebs. Se uma pessoa, ela é pusilânime e não entende o assunto, ela tem que acabar com essa covardia, essa paúra, esse medo. Depois, então, que ela dominar o processo, ela deve, então, abraçar o trabalho diário da Tenebs. Até lá, ela vai se preparando. E outra coisa, enquanto ela está se preparando, não deve ter horário fixo, um lugar certo, todo dia, na mesma hora, do jeito em a Tenebs. Porque, senão, ela vai começar a viciar e cria o mau hábito, a mania, o tóxico, com o consciex doente. Isso aí vai perturbá-la. Muito obrigado. Está claro? Tenebs. 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 Obrigado.